E aí, tudo bem com você? Estou passando por aqui para te contar que o desemprego no Brasil chega a 13,8%. Isso no trimestre encerrado em julho, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é oficial de empregos aqui no Brasil. Essa é a maior taxa registrada desde 2012. Isso mostra o quão grave foi a pandemia do novo coronavírus para a economia aqui no país, no mundo todo. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele entrega um programa de crédito habitacional para famílias que fazem parte do plano de reforma agrária. O crédito para a construção e reforma das moradias vai ser destinado diretamente na conta dos beneficiários. Se você quer saber mais informações, basta acessar o nosso portal e também acompanhar o nosso jornalismo e toda a programação aqui da RedeTV. Eu fico por aqui. Beijo para você e até a próxima.